Música Hoje é noite, é de fandango e a lua surge mais bela Já passei água do cheiro, meu preto boto a cela Visto uma bomba xalarga, de riscado amarela E sai o trotezinho, hoje eu vou mostrar a fivela É dois pra lá, é dois pra cá e um sapateio Só não dança quem não sabe, um choque de saraneio É dois pra lá, é dois pra cá e um sapateio Só não dança quem não sabe, um choque de saraneio Lá no alto da coxilha, visto as estrelas no céu E no ano, só pra morte, a banaba no chapéu Tomo um mole de canha no bolicho do Manuel E me achigo pro surungo, já escutando o tropelo É dois pra lá, é dois pra cá e um sapateio Só não dança quem não sabe, um choque de saraneio É dois pra lá, é dois pra cá e um sapateio Só não dança quem não sabe, um choque de saraneio Corominga lá no canto, a velha gaita de botão Vou dançar com aquela prenda do lado do meu coração E quando o sol desponta, ilumina do galpão Levo a China pro meu rancho e deixo aqui a solidão É dois pra lá, é dois pra cá e um sapateio Só não dança quem não sabe, um choque de saraneio É dois pra lá, é dois pra cá e um sapateio Só não dança quem não sabe, um choque de saraneio E um choque de saraneio Obrigado.